Manas, olha que lindo esses modelos de vestido vermelho, mas tem outras cores também, tá? Amiga, qual é o tecido? Esse tecido é o Duna Onda. Duna Onda? Gente, é tecido Duna Onda, 60 reais. Olha, esse aqui tá com as mangas bem bonitas. Aí tem na opção hoje branco, verde e vermelho. Olha, ele tem uma camada embaixo. Vocês estão vendo que ele parece um... Assim, o detalhe, os risquinhos, parece um canelado, né? É o Duna riscajinho, bem bonito. Aí, amiga, esse aqui tá saindo quanto? Igual. Também 60, né? Ó, gente, 60 reais também. Esse aqui, ele tem a manga mais soltinha e ele é todo fechadinho em cima. Esse aqui é legal pras mangas que trabalham com a moda evangélica, tá? Tem branco e verde também. Ele é fechadinho nas costas, é, amiga? Esse aqui, ó, a gente todo fechado. Tem aí pra mostrar? Ó, a gente, ele é... Nas costas, ó. Ele é todo fechadinho, tá? Ó, e o elástico na parte de trás. Ah, e é forrado, tá? Amiga, aquele ali também é teu ou não? O conjuntinho? Ó, gente, o conjuntinho, 40 reais. Esse aqui é no crepinho, né? Olha, gente, aquele crepinho com toque de seda, gostei. Ó, tem mais estampas. E o vestido longo, amiga? 60, querida. Ó, gente, o vestido longo, 60 reais. Também tem mais opções de estampas. Ó, ela fica bem aqui na esquina do shopping Tupan. Aqui pro outro lado, a gente tem o total, ó. Aquela torre ali maior é o total. Ó, manas, aqui o contato pra vocês. 10 peças já envia no ônibus, já tira print. Obrigada, tá, amiga? Boas vendas. E bora aqui com o brilho. Muito pra ir ter pra esse final de ano, manas. Tem a opção de sainha por 30 reais. A saia, ela tem, ó, na cor branca, preta. Esse é um champanhe. Aí tem... Olha que bonita. Essas aqui eu não tinha visto, não. Se não, isso vai dar pra vocês verem a diferença aí no vídeo, mas tem, tá? Aí tem prata com dourado. Ou, preto com prata, preto com dourado. E tem vermelho com preto e só vermelho. Aí dá pra vocês montarem o conjuntinho também. O conjunto, ele sai aí em média de 45 reais. Porque a saia é 30 e o cropped, ele sai por 15. Aí tem a opção de shortinho também, ó. E aí os shortinhos, basicamente, nas mesmas cores. Gente, tá tão bonito esse champanhe. É um champanhe meio rosê. Ai, que bonito. Olha só. As opções aqui dos croppeds é 15 reais, tá, manas? Olha que lindo esse. Ó, aquele modelinho que tem um nozinho na frente, tá? Ah, olha só que legal, ó. Tem aqui um... Aqui na modelo, ó, os vídeos. Ó, o modelo do nozinho na frente. Aí tem o modelinho nula manga. Tem o modelo com as duas alças tradicionais. E tem o modelo que ele tem uma abertura logo abaixo do bojo, tá? Aqui as opções de cores pra vocês. Esses aqui 15 reais, tá, manas? Tem um modelinho que parece o mesmo sutiã. Ó, gente, achei lindo. Também o nula manga. Obrigada, viu, amiga? Ó, manas, aqui... Opa, deixa eu colocar aqui pra focar. Ó, aqui o contato pra vocês. Já tira a print. Nossa, tá lindo o azul, né? Ó, manas, os modelos que estão super em alta agora. Aqueles modelos de ponta. Que, né, a gente tá vendo aí nos instos de loja bastante. E também aqueles de babado e os de camado, tá? Vou só esperar ele atender aqui. Mas eu acho que deve estar na faixa de uns 60 reais. É no tecido duna. Já tô vendo aqui que eles são forrados, tá? Aqui as opções de cores. Ó, tem bastante vermelho, branco e verde, tá bom? Mas não deixem de levar as outras cores não, tá? Tô vendo que vocês estão muito preocupados só levar vermelho, branco e verde. Cuidado, porque tem gente que não gosta dessas cores, tá? Então leva as outras também pra você ter opção pras suas clientes. Amigo, quanto tá saindo esse modelo azul? Olha, gente, 45 reais pra ter modelo, ó. O modelinho de babado. Tá barato mesmo. Ó, aquele modelo ali de camada. E esses de ponta aqui que eu acho mais bonito. Ó, meninas, aqui o contato pra vocês. Envio nos ônibus a partir de 20 peças, tá bom? Mas quem quiser pegar menos é só chamar a gente lá na assessoria. Ó, e aqui o Instagram certinho pra você. Mari com dois i, underline fashion, ponto AA. Ó, e aqui o número de telefone. Eu vou só repetir que eu acho que não tá focando bem. DDD 11 915581998. Manas, olha só quem voltou. Modelo de 45. Ó, esse aqui eu vendo muito na minha loja. Ele tem bojo. Ó, a manga aqui ela é soltinha. E aqui no quadril também não fica agarrando, tá? Acho que é por isso que as minhas clientes gostam bastante. Aí esse aqui é no tecido sarjado. Aqui o Calab, ele tem algumas peças disponíveis, tanto no crepinho, quanto no tecido sarjado, tá? Ó, o modelo aqui de 45 reais. Esse aqui ele tem bojo. A alcinha regulável, ó. E nas costas, é detalhes de amarração. Aí, gente, tem a opção desse mesmo vestido. Aqui... Opa, amiga, licença, obrigada. Ó, no... Tanto no tecido sarjado, quanto no tecido crepinho, tá bom? Então é só chegar aqui e tocar, porque no vídeo não vai dar pra vocês verem diferença alguma, não, do tecido, tá? Deixa eu mostrar mais algum modelo. Ó, esse daqui é muito bacana pras meninas que trabalham com moda evangélica. Ai, deixa eu me encostar aqui. Ó, esse tá saindo por 50 reais no tecido sarjado, tá? A estampa digital, gente, algumas peças aumenta 5 reais, tá bom? Ó, esse daqui, ele fica bem fechadinho. Ah, deixa eu mostrar nas costas também, que tinha gente achando que ele ficava aberto, mas não, ó. É todo fechado, tá? Ó, então é muito bom. E é uma opção bem barata, né, mano? Assim, moda evangélica, vocês sabem que é mais caro. Ó, mais algumas opções de estampas aqui. Ai, olha que linda essa estampa aqui, ó. Do macaquinho, de 45. O modelo de 48, ó. Que vocês gostam bastante, que é o modelo de ponta. Esse aqui, ele tem bojo também, tá? Plastex nas costas e alcinha regulável. Aí, esse aqui também tem disponível em mais tecidos. Quando chegar, só tocar. Se tiver com dúvida, chama a Alexandra, né, algum dos atendentes, que aí eles te mostram, tá? A diferença dos tecidos. Ó, mais um modelo de 65, que é o modelinho midi. Ó, esse aqui de 48, ele é retinho aqui em cima. E ele tem uma fenda, tá, mano? Mas nada muito extravagante, na medida certa. E ele tem elastex na parte das costas também, com bojo. Aquele modelo ali de 45, ele tem a opção sem bojo, tá bom? Pra quem não quiser. Ó, mais uma opção de estampa. Ó, esse daqui, não, esse aqui é com bojo. É no crepinho, que é... Ah, não, é no viscolhinho também. Que é sem bojo, ó. Mais uma opção de 45. Ó, tem as mais neutras. E tem as mais coloridas também, tá? Essa aqui também é bonita. E essa daqui também, ó. Ah, gente, chegou a reposição, ó, do conjunto do kimono com cropped de 50 reais. Vou deixar o videozinho aí, aparecendo pra vocês. Ah, não, acho que não dá pra colocar por causa da música, né? Ó, e quem quiser só o cropped também, vende, tá? Ó, somente 15 reais. Ó, e essa aqui também tá meio bonita, né? Ó. Deixa eu passar aqui o contato pra vocês. Lembrando que o Caleb só tem esse perfil, tá, manas? Caleb Modo, tudo junto. Aqui é o número do WhatsApp pra vocês. Quem faz o atendimento lá é a Alexandra. Você pode ligar, tá bom? Ela vai mandar foto da loja. Não tem problema algum. Agora envia somente a partir de quinta, tá? Porque eles ainda estão com poucos funcionários. E aí